Tá subindo até na luta Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Vou compreender a caminheira, vai perder o caldeirão Uma bomba de alegria, quero entreter o chão Olha nós aqui de novo, balançando esse bailão Quando eu chego é só polia, todo mundo acha a mão Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular, peito, pipoca Fica com a perna, bamba, gasta o sorado da bota Eu vou fazer você pular bem do pipoca Ficar com a perna bamba, gastar o sorrago da porta